De novo, a gente vai para a sua gestão, Paulo, atualizar a situação da greve parcial dos metroviários. Repórter Soraya Lawandi, quais as informações que você traz para a gente nesse momento, Soraya? Olha, Adriana, a gente falou mais cedo que o metrô enviou nota comunicando, então, os metroviários, o sindicato, para que a liberação da volta, do retorno, então, no esquema catraca livre, ou seja, a entrada gratuita aqui dos passageiros. Por isso, essa movimentação é já uma expectativa dos passageiros em frente aqui ao acesso do metrô, ainda com portas fechadas, como vocês veem, mas mais cedo, funcionários do metrô vieram até aqui à frente, onde ficam as catracas, aparentemente para liberarem o sistema, ou seja, para que os passageiros, quando os portões se abrirem, consigam passar na catraca sem precisar a utilização do metrô, e essa é o que ficou combinado, né? A medida será colocada em prática, condicionada no retorno imediato de 100% dos funcionários da operação, manutenção, para garantir também a segurança dos passageiros. A companhia ainda reforçou por meio de nota que tentou, de algumas formas, a negociação, inclusive com concessão de benefícios, como o pagamento de progressões salariais. Por isso, a expectativa agora é para que essa liberação aconteça e os passageiros consigam acessar o metrô. Existe uma expectativa de que essa normalidade aconteça nas próximas duas horas. A gente até acreditava que isso aconteceria antes, quando os funcionários vieram aqui já liberar as catracas, mas, por enquanto, ainda não, e os passageiros, por isso, já estão aguardando aqui, porque sabem que existe essa possibilidade de liberação, então estão aqui na expectativa para aguardar, então, que os portões se abram, e aí o metrô possa, então, acessar o metrô e voltar aí à normalidade. Aqui a gente fala da estação Tatuapé, esse movimento que vocês veem, são de passageiros que estão utilizando os trens da CPTM. A estação faz parte do sistema de trens metropolitanos da CPTM e também o metrô, então, quem tem essa possibilidade de usar a CPTM hoje conseguiu, portanto, esse movimento. Mas a repórter Bia Manfredini está num outro local aqui da cidade de São Paulo, mostrando também essa situação do metrô de hoje, que vive esse caos aí para quem precisa utilizar o metrô. Bia, boa tarde, onde você está? Bom dia, aliás, perdão. Olha, por aqui a gente segue na linha 1 azul do metrô, em frente à estação Japaquara, e as portas do metrô ainda não abriram. O metrô acertou aquela liberação, vai fazer a catraca livre para que o sindicato dos metroviários volte, então, a operar aqui na linha 1 azul, na 2 verde, na transvermelha e na 15 prata. Esse acordo aconteceu por volta das 8h30 da manhã e o sindicato diz que deve demorar cerca de duas horas para conseguir retomar a operação. Então, mais ou menos até umas 10h30 da manhã é a expectativa de retorno das atividades. Enquanto isso, o cenário por aqui é de muita espera. A população, os passageiros, estão reunidos aqui em volta da estação, tentando aguardar para tentar embarcar para o trabalho, para a casa, para o destino. Eu estava conversando, inclusive, com a Luciana. A Luciana que está aqui na estação Japaquara, tentando chegar na estação Consolação, e são três horas já de percurso. Quanto tempo você demora, Luciana, normalmente, para fazer esse percurso? Uma hora. Demora uma hora para chegar na Consolação, todos os dias. E hoje eu estou aqui, parada, ainda esperando. E você já tentou tanto entrar aqui no metrô, quanto pegar o ônibus? Exatamente. Eu já tentei pegar o ônibus lá em cima, não consegui. Eu dei a volta e vim para cá. Falaram que ia ser liberado, mas até agora nada. E como que está você indo para o trabalho? Como que está com o chefe? Eles estão... Eu estou aqui em negociação com ele, estou conversando com ele. Olha, eu vou atrasar, não sei que hora que eu vou chegar, estou tentando. Mas ainda não foi liberado. Ele falou assim, tudo bem, espera aí, que a hora que liberar você vai. E eu estou aqui aguardando, só que até agora nada. E eu estou tentando ver se ainda vou tentar para o ponto de ônibus novo para tentar entrar no ônibus. Porque ele acabou de falar para mim que a hora que todo mundo já chegou no posto, menos eu. Mas você foi até o ponto de ônibus e não conseguiu. Você mandou até mensagem, né, lá para o trabalho, mostrando vídeos da situação daqui do ponto de ônibus. Exatamente, eu já mostrei o vídeo do ponto de ônibus, já mostrei o vídeo das catracas, está tudo fechado tanto aqui como lá em cima e estou esperando. Você até tentou o aplicativo, né, Luciana, de transporte e nada. R$ 250,00 para sair daqui do Jabaquara para a consolação é impossível. Primeiro que a minha empresa não vai pagar o valor. E segundo, como é que eu faço para chegar? Eu não tenho força de bancar, eu ganho pouco. Obrigada e boa sorte, Luciana. Olha, a gente ouviu R$ 250,00 o aplicativo para sair aqui do Jabaquara, chegar até a consolação. E o percurso da Luciana, que é de uma hora normalmente, já dura mais de três horas hoje. Ela continua aguardando, tentando arrumar um meio de chegar, porque a empresa está cobrando, ela precisa trabalhar. E não é só a Luciana nessa situação, né? Olha o pessoal todo aqui aglomerado esperando há muito tempo, todo mundo, essa liberação das catracas. Olha, tem uma mãe com um bebê de colo, uma menininha de colo, aqui no sol há um tempão. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui. Moça, tudo bom? Licença. Você está aqui há muito tempo? Desde as seis da manhã. Desde as seis da manhã, com o bebê no colo e tudo? Uhum. Está difícil aqui, imagina. Tá. Ela vai atender uma ligação aqui, mas olha, desde as seis da manhã, com o bebê no colo, no sol. Todo mundo aqui também aguardando, esperando para tentar entrar no metrô. E como a gente falou, a expectativa é que mais ou menos, por volta das dez e meia da manhã, os trabalhadores do metrô voltem então e aí a linha 1 azul, que é aqui no caso, a 2 verde, a 3 vermelha e a 15 prata sejam liberadas. A gente estava falando um pouco dessa negociação entre o Sindicato dos Metroviários e o governo de São Paulo. E a gente tem uma fala da presidente do sindicato, a Camila Lisboa, orientando os funcionários a voltarem então ao trabalho depois desse acerto com o metrô. Vamos ouvir um trechinho. Pessoal, vamos lá, atenção. A nossa orientação é todos e todas voltarem aos seus locais de trabalho. Pessoal da operação, pessoal da manutenção, CCO, administração, todo mundo voltar. Por quê? Porque nós fizemos um desafio ao governo de que a gente voltaria a trabalhar se pudesse liberar as catracas. Porque a gente mudaria o nosso instrumento de pressão. E o metrô aceitou, o governo aceitou esse desafio e está liberada as catracas do metrô. Então, agora a bola está com a gente e a gente vai voltar a trabalhar. Nós vamos mostrar para a população que a nossa questão não é prejudicar a população. A nossa questão é ter um instrumento para lutar pelo abono, para lutar pela contratação de funcionário, para lutar pelos nossos direitos. Então, eu informei ao metrô. Eles perguntaram quanto tempo. Aí eu falei que vai ser o tempo que os metroviários precisam para chegar no seu local de trabalho. Então, agora, o pessoal que está ouvindo esse áudio, que trabalha agora de manhã, pega suas coisas, entra para o trabalho e vai funcionar com catraca livre. Junto com isso, nós estamos pressionando para abrir negociação. Beleza, pessoal? Mais informações nós vamos mandar para todo mundo. Beleza? É isso. Vamos firme na luta que está forte. Vamos lá. Bom, a gente lembra, então, que essa negociação, apesar de ter dado certo agora para a retomada das atividades, ela ainda tem chão. Isso porque o metrô tem uma assembleia, durante a tarde, às seis e meia da tarde, para discutir as reivindicações. As reivindicações deles são de abertura de um concurso público para a contratação de mais funcionários. O sindicato dos metroviários diz que está muito defasado o número de funcionários. Eles também pedem pelo pagamento de direitos e tem uma série de outras reivindicações que serão discutidas. Enquanto isso, a porta do metrô aqui continua, então, fechada, mas a expectativa é de abertura daqui a pouco. E o metrô enviou uma nota aqui para a gente, dizendo, então, que aceitou essa liberação com a catraca livre. Ou seja, quando a gente fala catraca livre, estamos falando de entrada gratuita para não prejudicar ainda mais a população que depende do transporte. O metrô diz que a medida será colocada em prática, condicionada ao retorno imediato de 100% dos funcionários, para garantir a segurança dos passageiros. Mas que essa liberação deve gerar prejuízo, dificultando a saúde financeira da empresa. O metrô diz ainda que tentou negociar com o sindicato, que tentou, abre aspas, todas as formas de negociação, inclusive com a concessão de benefícios como pagamento de progressões salariais. E que a empresa também cumpre integralmente com o acordo coletivo de trabalho e as leis trabalhistas. O que a gente vê aqui é o pessoal pressionando para a abertura da porta aqui da linha 1 azul, Estação Jabaquara. O pessoal que estava aqui, olha, nas proximidades, antes da faixa aqui do sindicato, antes da escada, começa a descer, bater palmas e chegar mais próximo do portão, justamente para fazer pressão para essa liberação, para essa abertura de portas. Inclusive a Luciana, nós falamos com ela ali, que está há mais de três horas aguardando estar ali, foi lá para a porta também. O pessoal que está tentando então chegar no trabalho, aguarda essa liberação, tem um funcionário ali trabalhando. E é isso, o pessoal tentando fazer pressão por aqui, Adriana e Tiago. É, eu acho que é importante colocar o seguinte, Adriana, há pelo menos 20, 25 anos, em todas essas negociações de sindicatos, com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e com o governo do Estado de São Paulo, nunca houve um acordo como esse de liberação das catracas. Então esse seria um acordo inédito. Em alguns momentos essa discussão veio à mesa dos debates, no entanto o governo de São Paulo nunca aceitou, porque o prejuízo para o metrô é muito grande com o funcionamento do metrô normalmente, mas com as catracas abertas, mas por enquanto esse acordo não se consolidou. Por enquanto, de qualquer forma, a gente continua acompanhando. O Capês quer falar, o Capês, você também tem uma boa memória acompanhando muitas vezes aqui o governo de São Paulo. Eu não me lembro de uma negociação como essa do governo de São Paulo ter aceitado abrir as catracas, né? Olha, eu acho uma medida extremamente arriscada. O Ministério Público de São Paulo deve estar olhando isso, provavelmente vai instaurar um inquérito civil público, porque é um prejuízo para o metrô e para o governo do estado, que é acionista majoritário controlador do metrô, abrir catraca e não arrecadar, isso vai gerar problema. Até aqui nós estamos falando de uma greve dos sindicatos, estava sendo uma greve a princípio abusiva, porque levava ao fechamento total de estações. E serviços essenciais têm que paralisar parcialmente. Em primeiro lugar, se o governo está agora autorizando, ou o metrô autorizando a abertura das catracas, por que não negociou direito antes? Porque deixou chegar até esse momento para que eclodisse essa greve? E se a greve é abusiva, o que não toma as medidas junto ao Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, declara a greve abusiva, inclusive vai ao Ministério Público para ingressar como ação civil pública contra os dirigentes do sindicato, que são responsáveis por uma greve abusiva. Agora, abrir a catraca depois de ter causado todo esse transtorno, a meu ver, é um recuo perigoso, manda um recado equivocado aos sindicatos e pode caracterizar um prejuízo aos cofres públicos passivo de apuração pelo Ministério Público. Não acho uma medida prudente e nunca foi tomada.